Hoje trazendo aqui para vocês um lindo par de caixas da Philips A gente vai vendo aqui os gabinetes em muito bom estado A gente vai medir aqui, são caixas com 33 de largura 20 de profundidade sem as telas, tá certo? E 52 de altura, caixas aí médio porte A gente viu que aqui o gabinete está em muito bom estado São caixas bem raras de encontrar, principalmente nesse estado aqui As telas são muito bacanas também, vem com embleminha aqui Tecido original e vem com todos os plugzinhos aqui Então é caixa muito bem preservada mesmo A gente vai ver aqui a outra tela, tem uma mancha aqui em branco Tinta, alguma coisa, o pessoal vai pintar a parede e acaba escorrendo aí as caixas Mas todas com as presilhinhas ali E nada de podre na armação não, armação inteiríssima A gente vai vendo aqui também a outra Mesma coisa né, sem danos assim, que impressione As caixas estão com uns gabinetes muito bacanas Eu vou virar aqui Tá virando aqui, vai ver o modelinho dela aqui já, 425 Vocês podem observar que poucos modelos de caixa dessa aqui você vai encontrar aí na internet Caixas de 3 vias com acabamento muito bonito Twitter, o médio e o falante principal A gente vê todas ali também com os plugs originais Sistema base flex, aí a gente vê o duto de ar E o estado dos falantes é realmente impressionante Vamos ver o outro lado Mas antes vamos dar uma olhadinha no gabinete aqui A parte frontal também Vamos ver a outra A gente vai virar aqui Mesma coisa, super conservado Muito bonito O pessoal também pergunta sempre O falante principal A gente vai Com a medida aqui É um falante de 8 Muito bonito Vamos colocar um som então Pra gente Ver o funcionamento O som é bem legal Bom, querido Sim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agradeço sempre a atenção de todos vocês A gente se encontra aí no próximo vídeo Se Deus quiser Grande abraço Até lá